Gente, as inscrições para o segundo semestre do SISU abrem nesta terça-feira. Kelly Martins tem mais informações. As inscrições para o sistema de seleção unificada do segundo semestre devem ser feitas na página oficial do SISU já a partir desta terça-feira e seguem abertas até sexta-feira, dia 6 de agosto. O processo é gratuito e leva em conta as notas dos candidatos no Enem 2020 para selecionar os alunos que vão estudar em universidades públicas. Para se inscrever no SISU é preciso ter feito o Enem 2020 e tirado nota superior a zero na redação. Treineiros não podem participar do processo seletivo. O candidato pode escolher até duas opções de curso no sistema. Até sexta-feira é possível alterar a inscrição. A partir de quarta-feira, o SISU mostrará as notas de corte parciais com base no desempenho de quem se inscreveu até o momento em cada curso. Conforme o cronograma divulgado pelo Ministério da Educação, o resultado da seleção será anunciado no dia 10 de agosto. As matrículas serão abertas no dia 11, se estendendo até o dia 16 de agosto. De 10 a 16 de agosto, também estarão abertas as inscrições para a lista de espera por vagas remanescentes. Nesse caso, os contemplados serão anunciados no dia 18 de agosto.